Bom, hoje nós vamos falar sobre acordes e nós vamos dividir esses acordes em 8, essas aulas, em 8 aulas e essa aqui vai ser a primeira aula que é a de acordes maiores. Nós vamos aprender também a aula de acordes menores na segunda, na terceira nós vamos falar de acordes com sétima, na quarta aula nós vamos falar de acordes com nona e sus2, na quinta aula vamos falar de acordes com sus4, na sexta aula vamos falar dos acordes na primeira inversão, na sétima aula segunda inversão e na oitava aula vamos falar de acordes diminutos. Todos esses acordes você vai conseguir encontrar na minha apostila e no dicionário de acordes que eu estou disponibilizando no meu site. Então acessa www.essias.com.br e já baixe o seu material. Vamos então aprender os acordes maiores? Primeiro eu vou ensinar para você como formar os acordes, utilizando os dedos ideais para montar os acordes, para a gente evitar os famosos pés de galinha. Depois nós vamos fazer exercícios de arpejos, separando a mão direita e a mão esquerda, usando a mão esquerda só a primeira e a quinta do acorde, o primeiro e o quinto intervalo do acorde, e nessa mão direita nós vamos usar o primeiro, o terceiro e o quinto acorde. Para fazer, montar alguns arpejos. E no final dessa aula nós vamos tocar uma música usando acordes maiores, apenas acordes maiores. Vamos ver no teclado como é que isso fica? Bom, eu vou mostrar para você aqui como é que a gente vai montar esse acorde, tá? A gente vai começar com um acorde de dó maior, que começa com a nota dó, tá? E a gente vai usar o intervalo de terça e de quinta, então. Se você não sabe, tem que estudar, tem que entender o que são os intervalos e como é que forma um acorde. Porque na próxima aula, no acorde de ré menor, a gente vai ter que trabalhar na terça. Então, aqui a gente vai entender agora que são a primeira, a terça e a quinta. Então o dó maior ele é formado assim, ó. Primeira, terça e quinta. Qual que é o dedo melhor aí, vocês, para eu utilizar na mão direita? Você pode utilizar. Eu geralmente toco dessa forma aqui, ó. Primeira, terça e quinta. Com o dedo um, o dedo dois e o dedo cinco. Você pode tocar assim também com o dedo três no lugar do dedo dois. Fica até um pouco mais confortável. É que dependendo do que eu estou tocando, o meu costume, eu toco com um assim, que fica um pouco melhor para mim. Ou então assim também. Porque às vezes eu vou puxar um acorde com sétimo, alguma coisa do tipo, então eu tenho o dedinho aqui ainda. Tá? Oitava, por exemplo. Ok? Então, ó, eu fiz o dó. O ré é bem simples, né? Eu vou puxar a próxima tecla e aí eu vou começar a contar os intervalos. Então eu tenho o intervalo de primeira, de segunda e de terceira. Então a terceira é aqui. Então primeira, terceira e agora a quinta. Terceira, quarta, quinta. E vocês, mas como é que eu faço essa conta de primeira, segunda? Como é que você está usando uma tecla preta agora? Como é que é esse negócio? Você tem que entender que é tom, tom, semitom, tom, perdão, tom, tom, semitom. E eu vou fazer o intervalo de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Que é o ré de novo. Tá bom? Então, ré maior. Agora, o mi maior é parecido com o ré maior. A gente vai começar a prender essas forminhas, ó. Aqui só a tecla branca e aqui a tecla preta vem no meio. O mi é igual, ó. O que que eu fiz? Eu puxei um tom inteiro pra próxima tecla. Então, ó, próxima vem pra cá, aqui pra cá e aqui que tava aqui no lá vem pra cá. Então, mi maior. Bem fácil da gente entender dessa forma como montar o acorde maior. Então, dó, ré, mi. Agora a gente vai pro fá. O que que a gente faz? É meio tom do mi pro fá, então eu só venho soltando meio tom. Eu venho meio tom pro fá. Aqui, onde eu tava fazendo sol sustenido, eu venho meio tom pra frente. E aqui, onde eu tava fazendo si, eu venho meio tom pra frente e chego no dó. Então, eu fiz um fá maior. Tá? Tá vendo aqui, ó, meus dedos? Eu tô confortável, eu tô tocando assim. Não tô fazendo pé de galinha. Tá? Isso aqui é errado. Tocar assim é errado. Não tá certo. Tem que tocar assim, pelo menos. Ou assim. Tá? Do jeito que você achar melhor. Eu encontro o fá. Aí eu tenho tom. Tom. Semitom. Aí eu tenho tom. 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 Semitom. Então eu tenho aqui todas as notas da escala de fá. Então eu venho, ó. Primeira. A primeira tá aqui. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. 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 Vem pra cá. E aí, então, eu tenho a primeira, a terça e a quinta. Você vai fazer uma conta. Tom. Segunda. Tom. Terceira. Aí, semitom. Quarta. Mais tom. Quinta. Fá maior. E aí, eu venho pro sol, então, que é só fazer o quê? Pôr os dedos pra frente. Como é que eu fiz isso, Essias? Então, ó. Meio tom. É. Um tom inteiro. Então eu venho. Toco aqui. Esse aqui que tava aqui eu toco um tom inteiro. E esse que tava aqui eu toco um tom inteiro. Sol maior. É a primeira, a terça e a quinta. Então. Tom. Tom. Semitom. Tom. 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 Semitom. Tô no sol de novo aqui. Não dá mais pra ver na câmera aí. Vou fazer aqui pra você entender, ó. Tom. Né? Tom. Tom. Semitom. Tom. 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 Semitom. Então, primeira. Primeira tá aqui, ó. Primeira. Segunda. Terceira. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Perdão. Quarta. E quinta. Então, aqui eu tenho o sol maior. Tá? O lá, eu vou fazer a mesma coisa. Vou contar um tom pra frente. Então, um tom inteiro pra frente. Todo lá. Então, agora eu vou começar a contar, né? Primeira. Tom. Tom. É um intervalo inteiro de um tom. Não é semitom. Semitom. É só da terça pra quarta e da sétima pra oitava, que é semitom, né? Então, tom, tom. Então, eu encontrei aqui a terça. Aí eu venho tom, tom, semitom, tom. E encontrei a quinta. Tá? Então, esse daqui é um lá maior. E o si é a única nota que é um pouquinho diferente. Tá vendo? O lá, ele parece muito com o ré. E com o mi. Por quê? Porque eu tenho uma tecla branca, uma preta e uma branca. Parece, ó. Né? A forma, a forma que você monta é muito parecida. Agora, o si é a mais diferente de todas, né? Ó, o fá é parecido com o sol, que é parecido com o dó. Agora, o si é diferente. O si a gente monta ela assim, ó. Por quê? Porque a gente vai fazer a mesma conta. Então, si. O si tá aqui, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Encontrei o si. Então, si. Um tom inteiro. Segunda. Mais um tom inteiro. Terceira. Um tom inteiro. Um tom inteiro. Semitom. Um tom inteiro. Esse daqui é um si maior. O exercício que eu te dou pra você fazer durante essa semana, até a próxima videoaula, é você calcular as notas do teclado. Tá? Pra você poder encontrar também os sustenidos e os bemões, né? Por exemplo, o dó sustenido maior é aqui, ó. O ré sustenido maior é aqui. O fá sustenido maior é aqui. O sol sustenido maior é aqui. O si bemol maior é aqui, ó. Tá? Então você vê que ela vai dar invertida. Como é que eu vou fazer isso é se as dó sustenido. Então, tom. Achei a segunda. Tom. Achei a terça. Tá? Aí eu venho mais semitom. E aí um tom inteiro, encontro a quinta. Dó sustenido maior. Agora, com a mão esquerda, a gente vai fazer só a terça e a quinta. Então eu encontrei a terça e a quinta aqui. Terça. Então dó e sol. Meu, começa a estudar pra você decorar qual que é a terça e qual que é a quinta do acorde. Por exemplo, dó é dó, mi e sol. Primeira, primeira, terça e quinta. Beleza? Então a gente só vai tocar a terça e a quinta aqui. E agora nós vamos fazer um pequeno exercício de arpejo de novo. Que é o quê? Dó, sol, dó, mi, sol, mi, dó. Dó, mi, sol, mi, dó, sol, dó. Isso aqui você pode fazer meio que aleatório porque é um exercício de arpejo, né? Ou então você pode fazer assim. Devagar agora. Dó, sol, dó, mi, sol, mi, dó, mi. Dó, sol, dó, mi, sol, mi, dó, mi. E você vai fazendo isso também com as outras notas que a gente aprendeu. Eu puxei pra cá de volta porque aqui você já não vai conseguir mais ver na minha câmera ainda. Até dá pra fazer até o si, mas depois no dó já não dá mais pra fazer de novo. Mas não aparece meu dedinho ali. Enfim, nessa aula nós vamos tocar a canção Filho de Davi do David Killam. Que ela utiliza apenas notas maiores. E nós vamos utilizar as notas no campo harmônico de sol maior. E ela... Essa música que a gente vai tocar então, ela tá no campo harmônico de sol. Tá? O acorde aqui que a gente faz é o sol. Mas a gente vai começar ela no ré. Porque ela começa no ré, faz o dó e depois o sol. Isso aqui é justamente pra você começar a decorar as notas que a gente tá fazendo no teclado. Pra poder tocar uma música inteira. Então, ó. A gente pode fazer assim, ó. Batida. Dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. 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 Tanto quanto a gente pode fazer assim. Ré maior. Tenta pegar no vídeo como é que eu faço, tá? Eu não vou ficar explicando muito isso daqui. Porque, na verdade, o intuito não é você aprender a fazer a batida ou o arpejo. É você aprender agora a montar o acorde. Então, vamos cantar a canção. Filho de Davi Tem compaixão de mim Toca nos meus olhos Faz asas damas caírem Com o tempo, com certeza, você vai conseguir tocar melhor essa música. E fazer uma batida um pouco melhor. Que vai te ajudar bastante. E aí, aprendeu a tocar acordes maiores? Aprendeu a fazer acordes maiores no teclado? Não? Deixa aqui um comentário, então. Fala pra mim qual que é a sua dificuldade. Qual a sua dúvida. Pra eu poder te ajudar. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo. Compartilha com os seus colegas. E na próxima aula, eu vou explicar Como nós vamos montar acordes menores. Então, fique esperto. Já se inscreve no meu canal, se você ainda não é inscrito. Pra que você continue recebendo essas videoaulas. E eu tô aproveitando aqui também pra te deixar esse vídeo. Que é uma videoaula teórica. Que eu já passei em uma série de 12 videoaulas que eu gravei anteriormente. Só falando de teoria. Que fala somente de acordes. Pra você aprender sobre acordes na teoria. Então, aproveita e assiste esse vídeo aqui. Deixa lá o seu comentário também. Se você gostar do vídeo, dá um gostei. E tudo mais. E é isso aí. Até a próxima aula. Shalom, shalom. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.